Os Estados Unidos temem que os recentes ataques de drones ucranianos contra os sistemas de alerta nuclear russos possam perturbar a estabilidade de Moscou, no momento em que a administração Biden está ponderando se deve suspender as restrições à Ucrânia sobre o uso de armas fornecidas pelos Estados Unidos em ataques dentro da Rússia. Washington transmitiu as suas preocupações a Kiev sobre dois ataques na última semana, contra estações de radar ao sul do país, sistemas esses que fornecem defesa aérea convencional e avançada suficientes para prevenir ataques nucleares do Ocidente. Os ataques ocorreram sobre a região de Armarvi, na região de Krasnodar, no sudeste da Rússia, que causou danos substanciais aos radares Voronés-DM. Outro ataque culminou contra outro radar Voronés, porém um Voronés-M em Orsk, região Dobléz de Orinburg. Uma região mostra pontos de queima que não existiam anteriormente, provavelmente devido a incêndios causados por detonações de drones. O ataque ocorreu em 25 de maio, onde drones ucranianos percorreram aproximadamente 2.400 quilômetros, estabelecendo um novo recorde de atuação. As consequências dos danos ainda estão sendo conferidas pelo Comando Militar Russo. De acordo com um funcionário do alto escalão americano, estes locais não estiveram envolvidos no apoio à guerra da Rússia contra a Ucrânia. Mas são locais sensíveis, porque a Rússia pode perceber que as suas capacidades estratégicas de dissuasão estão sendo visadas, o que poderia minar a capacidade da Rússia de manter a dissuasão nuclear contra os Estados Unidos. Então Moscou pensaria, por que eles estão atacando nossas infraestruturas no extremo sul? Essas medidas são apoiadas ou planejadas por Washington? São questões sendo levantadas por Moscou, que causam inquietação para a administração Joe Biden. No entanto, tudo indica que a Rússia tem usado os radares para monitorar as atividades militares ucranianas, particularmente o uso de armamento aéreo por Kiev, como drones e mísseis de longo alcance do tipo Storm Shadow e Scal BG. Aprendendo e coletando dados de como funcionam, foi assim que anularam muitas das munições ocidentais Scalibur de 155 milímetros do ocidente disparadas por artilharias. A Ucrânia enfrenta uma ameaça contínua à sua existência por parte de uma força russa superior e munida do maior arsenal nuclear do mundo, estratégica e taticamente falando, e que ganhou terreno ultimamente em parte devido ao seu radar sofisticado e a sua tecnologia de interferência de armas, que tornou praticamente várias munições americanas inúteis. Pelas últimas afirmações vazadas e autoridades dos Estados Unidos, a administração Biden simpatiza com a situação da Ucrânia. Funcionários do governo estão avaliando ativamente se devem suspender as proibições do uso de armas fornecidas por eles para Kiev atacar dentro da Rússia. Porém, essas autorizações podem ter sido autorizadas confidencialmente a Kiev. Na verdade, tudo isso são fatos que já venho alertando há semanas. Recomendo a revisão de meus vídeos a respeito desta questão. À medida, se for confirmada, tornará o conflito totalmente desigual para a própria Ucrânia e poderá expandir a guerra para toda a Europa. Aí você me questiona, por que desigual? Pois os russos poderiam explorar ainda mais as suas capacidades de ataque aéreo além do alcance visual e propriamente infiltrando nas áreas pouco protegidas da Ucrânia ao norte e nordeste e, por fim, utilizarem mísseis nucleares táticos contra o coração da Ucrânia. Outro ponto crítico que destaco são capacidades de alerta precoce da Rússia que vêm sendo cegadas pelos ataques ucranianos. Mesmo que, em parte, isso poderia prejudicar a estabilidade estratégica entre Washington e Moscou, inclusive em relação aos acordos já estabelecidos entre eles no passado, que envolvem restrição do desenvolvimento e do uso de armas nucleares. Para um funcionário americano, essa situação levaria os russos a pensar que têm uma capacidade diminuída de detectar atividades nucleares precoces contra ela, o que poderia então se tornar um grande problema. Ao mesmo tempo em que os Estados Unidos possivelmente tenham liberado suas armas contra o território russo, Moscou criaria uma convicção errônea de que os ataques da Ucrânia são dirigidos por Washington. Mas isso significa que os ataques de Kiev à infraestrutura de dissuasão nuclear russa têm potencial para desencadear uma escalada perigosa com o Ocidente. No final das contas, o comando e controle nuclear e os locais de alerta precoce deveriam estar fora dos limites de escolha para os ataques. Antes de continuar, tenho um recado para você. Você já conhece a loja oficial do canal? São mais de 70 itens em camisetas e outros produtos. E cada compra você vai ajudar e muito no meu trabalho aqui no YouTube. Então acesse umapenca.com barra área militar e adquira os melhores produtos. Após a decepcionante contra-ofensiva da Ucrânia no ano passado, a Rússia recuperou a iniciativa no campo de batalha nos últimos meses, avançando na região oriental de Donetsk e lançando recentemente um novo ataque na região nordeste de Kharkiv, ao longo da fronteira. Kiev, entretanto, tem cada vez mais alvos locais no interior da Rússia, uma capacidade que muitos duvidavam que fosse possível sem o apoio e aprovação do Ocidente. É claro que os Estados Unidos alimentam a precisão ucraniana com inteligência, vigilância e reconhecimento em amplos espectros. Há cerca de três semanas, pouco depois de a Rússia ter iniciado o seu ataque a Kharkiv, a Ucrânia pediu aos Estados Unidos que aliviassem as restrições sobre suas armas para atacar alvos dentro da Rússia. Alguns altos funcionários são a favor de tal medida, incluindo o secretário de Estado Antony Blinken, que pediu ao presidente Joe Biden para concordar em suspender as restrições. A Casa Branca está considerando tal proposta, mas o funcionário que vazou informações sigilosas confirma a possibilidade desta permissão já ter sido dada confidencialmente. E nesta sexta-feira, segundo jornais americanos que vazaram relatórios confidenciais, o secretário de defesa americano Lloyd Austin já deu autorização para que isso seja feito por Kiev. A Rússia se adaptou ao cenário de guerra diante de tantas sanções, mas os Estados Unidos também se adaptaram. Talvez seja este o motivo que os Estados Unidos já liberaram o uso de suas armas contra o território russo. Vou explicar com detalhes. No início, a administração Biden se afastou em recomendar qualquer ataque no coração da Rússia, como Moscou, por exemplo, com medo de uma reação agressiva contra Kiev. Então surgiram inúmeros ataques interessantes de drones ucranianos no interior da Rússia ao longo de 2023. Como consequência, houve poucas retaliações aéreas por parte da Rússia. Isso trouxe mais otimismo nas estratégias de guerra adaptativa americana e ucraniana, que não enxergaram uma reação agressiva. Os ataques russos foram contidos pelos sistemas de defesa de Kiev. Mas é importante destacar que a China impediu um ataque nuclear tático da Rússia na metade de 2023. Não se sabe ao certo se os planos tinham relação com as ofensivas dentro da Rússia, ou se estariam mais relacionadas à contra-ofensiva ucraniana. De fato, a princípio, um ataque ucraniano com armas americanas contra qualquer território ou posição russa, usada para atacar posições ucranianas, poderia ser um termômetro para mensurar até que ponto a Rússia reagiria e quais as consequências para os Estados Unidos. Uma reação mais forte convencional ou uma reação nuclear tática contra posições governamentais ucranianas? Não sabemos. O que sabemos, no momento, é o apoio cada vez mais crescente do Ocidente, que estimula o uso de armas ocidentais por Kiev. Um passo para uma grande guerra sem limites. Destaco aqui o que foi dito por Putin em 28 de maio, que mandou um último alerta aos Estados Unidos e aos europeus sobre o uso de armas nucleares ocidentais durante uma visita ao Uzbequistão. Abre aspas. Eles deveriam estar cientes do que estão brincando. Um ataque contra qualquer bairro pacífico russo terá consequências graves. Feche aspas para Vladimir Putin. Pessoal, como já sabem, criei um novo canal aqui no YouTube, o Analytics, onde vou ampliar o meu trabalho sobre geopolítica. Então, conto com a sua ajuda se inscrevendo e ativando as notificações no meu novo canal, o Analytics. Oอก pelo x- senators é uma ajuda lineman. E aí E aí E aí E aí E aí E aí